Bom pessoal, então, nesse vídeo aqui a gente vai pegar mais um carro aqui, vamos pegar mais um carro, deixa eu ver, um manto aqui, deixa eu ver o que é, menos, eu não sei, parece que, acho que bem, vamos lá, a gente já teve uma moto aqui que é fácil, vá na saída que é o carro, eu espero que eu consiga fazer uma boa coisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Garanto que é uma armadilha Ai, pior, não é uma armadilha nenhuma Eu vou por trás É, não é uma armadilha, eu não vou me preocupar com o chuteiro que é esse, é, só não vai bater no chuteiro, é que ele vai bater, tá bom? Pode vir, pode vir até outro orelhas atrás de mim, que eu não me importo, mas bater no carro da rua, já é demais, é demais, bem bonito, nossa, achei que fosse igual um carro, eu não ia voltar, não é, não é? A exportação não tinha que acertar em um carro, mas eu tinha que andar em um negócio bem alto, porque se eu fosse diminuir ali, o carro iria explodir. É uma coisa bem intensa. Eu até não me lembro. Mas, pai, meu Deus do céu, que faço! Tá vendo? Até agora. Aí, facinho, facinho, caramba! Foi muito fácil, tá vendo? Esse veículo foi o mais fácil que eu já teria ali. Nossa! Achei que eu teria que... Achei que eu teria que... Que... Alguém iria me bater e me ferrar. Foi fácil pra caramba. Mas, então, esse vídeo fica por aqui. Então, falou, até mais. Fui e até a próxima.